Fala aí galera, beleza? Trazendo um novo vídeo aqui pro canal de CV9 Vou mostrar pra você aqui uma estratégia mais insana do Clash of Clans de CV9 Um ataque muito insano, eu achei muito da hora Cara, você vai pirar aí o tanto que é forte e o tanto que é insano Se você gostar, não esquece de deixar seu like, seu like é muito importante pro crescimento do canal Se você for novo no canal e poder se inscrever pra dar aquela força marota, Deus já agradeço Vou mostrar aí como que foi executado Se você gostou, cara, do ataque, se você gosta de Baby Drago É só você observar aí como que foi executado e treinar, velho Tem que treinar porque é um ataque bem complexo Não Tem que ser calmo e saber utilizar os Baby Mas se pegar a moralzinha aí, ó, é GG Espero que você goste aí e que posso te ajudar aí você imitar aí com os Baby Drago Velho, esse PT aqui do Pel Pel aqui nesse CV9 foi o ataque mais insano que eu já vi até hoje em CV9 Com Walk e Baby Drago Walk é bravo Cara, foi muito louco, muito massa Eu já vi de CV10 Já tem vídeo meu aqui no canal com uns PT de Walk e Baby Drago no CV10 O Céline da NTZ que gosta de usar agora no CV9, cara, eu nunca tinha visto E o Pel Pel aqui, ó, meteu louco e passou o carro É uma ótima estratégia, ó, se você curte Baby Drago aí, ó Dá pra utilizar Sabendo utilizar aí, ó, dá pra PTz tranquilo Quer dizer, às vezes não E aqui mesmo o ataque dele sai como ele não planejou Porque ele queria fazer um walk aqui, ó Ele entrou com a rainha aqui, ó Ele queria que a rainha viesse pra essa lateral Pra ele pegar duas anti-aéreas Porque o que ri pros Baby é as anti-aéreas Aí ele queria pegar duas E ficava só duas ali pra ele pegar com o balão E com o castelo dele E a rainha rodou pra cá, ó Tem que ir dropando os Baby separadamente um longe do outro Porque se você soltar junto Ele perde a fúria Então tem que ter um espaço de um pro outro Pra ele poder ficar furioso E ele tá furioso e ele fica com um dano altíssimo Você entendeu, velho? Mas foi massa demais Se você curtir Baby Drago, cara, pode utilizar Top demais aí, ó CVZ9 fumato e foi ripado Mesmo indo pro lado contrário que ele queria Porque a ideia dele era pegar essas duas anti-aéreas E pegar essas duas e a besta, né E ele usar os raios aqui, ó Porque ele pegou um raio fú Aí dois raios normal do CV9 Mais um raio fú pega anti-aérea Eu acho que a ideia dele era pegar essa, ó Aí ele usava o castelo aqui, ó Ele pegou um lava Aí ele ia utilizar, eu acho, o lava nessa anti-aérea Como a rainha rodou pra cá, ó Aí ele utilizou o lava aqui, ó Soltou dois balãozinhos, um lava E pra pegar essa anti-aérea E dropou os baby Esse ataque foi show demais Foi, foi! Eu vou mostrar aqui, ó Como que foi executado Só você observar aí, ó Se você curte baby drag, cara Dá pra utilizar aí, ó Fazer um walk Ó A ideia dele aqui era monstro, ó Se a rainha vem pra esse lado de cá Eu ia ser mais top, cara Eu acho que teria sobrado bem Sobrado um monte de baby Ó Eu acho que ele demorou a funilar aqui, ó E a rainha vai vir pra essa lateral, ó Ó, tá vendo? Ele tentou funilar aqui, ó Só que a rainha pegou o morteiro E veio pro canhão, ó Aí rodou Aí, mas ele... Mesmo rodando, cara Ele improvisou top demais Porque o alto dele aqui foi monstro Porque a rainha vai pegando dano na lateral, ó Ó, essa antiaérea Essa torrequeira não tem alcance Pra pegar as curaduras, ó Ó Cara, foi top demais Esse ataque aqui é um ataque de paciência, cara E eu mesmo Eu acho que eu não consigo usar Porque eu sou meio apavorado Aqui, se fosse eu Já tava soltando o baby na vila Sou merda, meu irmão Ó Aqui a rainha começou A torrequeira começou a bater nas Mas já vai sair fora do alcance, ó Ó, aqui ele já foi afunilando ali, ó Pra... Pra rainha não rodar ali, ó Pra não essa besta ripar As... As curadoras Ó Agora vai sair o castelo O castelo chato Tinha... É, lava Ó, já quebrou o dano na lateral, ó A rainha saiu quebrando o dano na lateral, cara E vai passar o carro Aí o castelo saiu Aqui ele vai improvisar o rei Aí a ideia dele, eu acho que era pra pegar essa antiaérea O rei veio pro... Pra esse... Quartel E não pegou a antiaérea Ó, tá vendo? Ó, joga a fúria, cara Quando vai bater aqui, ó Muita defesa batendo a rainha Castelo Joga a fúria Pegando a rainha E pegando as curadoras Não adianta você dropar a fúria muito na frente Só na rainha Ou muito atrás só nas curadoras Que a rainha é ripada Agora eu entendi Ó, pegou o castelo, ó Vai pegar a besta E ó, o rei passou reto ali Não pegou a antiaérea Aí ele usou os raios aqui, ó Aí vai começar... Começou a dropar, ó Começou a soltar espalhado os baby Ó, soltou um aqui Rainha mitando, ó O alco dele mitou O cara é bom no alco, hein Ó, soltou dois balãozinhos e o lava Ó, já foi limpando Vai limpar na frente da defesa, ó Depois só dropar os baby Na riba da defesa Pra pegar rápido, ó Ó Baby que foi ripado Já soltou outro, ó Se você solta ele junto Ele perde a fúria Aí, ó Tá vendo? Tem dois ali, ó Aqueles dois que tá na fúria Tá junto, ó Não tá furioso, ó Ó, mitou nessa fúria aqui, hein Rapaz Os dois balãozinhos mitou Ele jogou na fúria nos balão Pegou a Pegou a antiaérea, cara O cara é foda O cara é muito top, olha aí Ó, só tem aqui, ó Ainda tinha Olha, ó Foi swag Um baby dragon Cinco QM E o poder da rainha Você tá doido Cara, o cara tirou onda, viu Swag, rainha e um baby, cara Que show Pode utilizar aí, ó Se você gostar Que tem que treinar Não adianta você ver aqui E já meter o louco na guerra aí E fazer merda E voltar aqui pra me xingar, não Se você gostar do ataque Gostou Ou quer utilizar Treina, velho Faz as tropas aqui, ó As tropas essas daí, ó Treina Você executar Você executar Fazer o walk Quando você tiver ripando um desafio Aí você utiliza nas guerras Olha aí, ó Quatro balão Quatro curadoras Doze baby dragon Levou três fúria, um veneno Dois raio E pegou um lava full no castelo E um raio full Pra pegar antiaérea E já era, ó Show demais Então é isso aí, ó Um ataque muito top, cara Eu achei muito insano Um ataque super diferente aí, ó Que a gente não vê Qualquer hora Eu mesmo nunca tinha visto Raridade a gente vê esse tipo de ataque O pessoal sempre usa mais os ataques mais safe, né Que eles dominam melhor Esses ataques mais complexos, assim O pessoal não gosta de usar muito E eu achei muito massa Não esquece de deixar seu like aí Seu like é muito importante Inscreva-se no canal Se você não for inscrito Ativa o sino Pra você não perder os próximos vídeos Compartilha aí com seus colegas noob E falou Tamo junto É nóis Uhul Tchau